Esta foi a resposta do governo do país que respondia nas sequências das declarações proferidas pelo presidente da Câmara Municipal da Praia na quinta-feira, Francisco Carvalho, a dizer aos jornalistas que tinha recebido uma carta do Ministério das Infraestruturas a dizer que não havia dinheiro para o PRA para a Câmara da Praia. A carta da senhora Ministra das Infraestruturas a dizer que em relação ao dinheiro do PRA que é melhor nós esquecermos, porque, portanto, esta estratégia está a revelar a essência do MPD. Deste MPD, volto a sublinhar, neste momento antidemocrático e que nega os resultados saídos das urnas e que está desesperadamente a ver se consegue um favor na Secretaria em relação à Câmara da Praia.